Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de NUC. Neste vídeo eu vou falar sobre os NUC Flavors, que são as diferentes versões do software NUC que estão disponíveis para os usuários. Quando você faz a instalação do software, você vai ter diversos executáveis disponíveis na hora que você for rodar o software. Então, qual é a principal diferença entre cada um deles? Qual você deve utilizar? Funciona assim, nós temos o NUC que nós podemos chamar normal, cuja versão atual é 7.0v8 e nós temos o NUC X, que é a versão mais avançada. Ele tem uma série de recursos adicionais que vão justificar o preço dele, que custa praticamente o dobro da versão do NUC normal. Para você saber qual é a diferença entre uma versão e outra, tem tudo isso no manual do usuário. Vou abrir aqui. Na seção Flavors of NUC, você tem aqui sobre o NUC X e ele vai dizer para você quais são os nós que são diferenciados, são apenas disponíveis no NUC X. Então, você vai ter um Node de Noise, que é bem interessante. Você vai ter aceleração de GPU em vários nós. E você vai ter vários nós relacionados com 3D, manipulação de geometria e partículas. E uma integração também com o render da Pixar. Nós temos também a versão PLE, que é uma versão pré-estudo. Então, se você está seguindo tutoriais e não tem condição de comprar uma versão completa do NUC, você pode estudar o NUC usando a versão PLE. Ela tem algumas limitações, não pode ser usada comercialmente, mas para estudar é perfeita. E nós temos finalmente o NUC Assist, que foi introduzido recentemente e faz parte do pacote do NUC X. Quando você compra o NUC X, você ganha duas licenças do NUC Assist. Essas licenças são versões limitadas do NUC, nas quais você pode fazer atividades mais corriqueiras, como rotoscopia, tracking, enfim. Ele tem um número limitado de NOS, os quais também estão descritos no Guia do Usuário. Quais são os NOS que você pode utilizar dentro dele. Tá aqui, About, New que Assiste. Você vai ver que é um set de NOS bem menor do que o normal. Enfim, é uma espécie de compensação que eles estão dando para o usuário que comprou o NUC X ter duas licenças adicionais. Até, de certa forma, para justificar um pouco o preço mais caro do NUC X. Bom, para exemplificar, eu vou executar eles para a gente ver a diferença. Em termos de interface, todos são iguais. Quando você abre o NUC normal, você vai ter a interface padrão. Você vai ver que a tela de abertura, a tela de greeting, a tela de boas-vindas, ela muda, dependendo da versão. A do NUC X aparece ali, que é o NUC X. Se você criar um nó aqui que é exclusivo do NUC X, por exemplo, o nó de Denoise, você vai ver aqui que ele vai ter a opção de usar o GPU ativa e o nó vai estar ativo, porque eu estou no NUC X. Se eu for para o NUC normal, vou executar o NUC normal aqui, o que vai acontecer? Se eu tiver um nó que é do NUC X, você vai ver que o nó vai estar desabilitado. Então, é possível abrir projetos do NUC no NUC X e vice-versa. Não tem problema nenhum. Porém, algumas das funcionalidades não vão ser permitidas. É a principal diferença entre eles. Já a versão PLI, ela abre como se fosse o NUC normal, porém, aqui, logo de cara, ele já te dá uma mensagem dizendo que essa é a versão Personal Learning Edition. Ele te avisa isso, porque ela tem uma limitação bem severa em termos de salvar os projetos. O que acontece? Quando você salva um projeto do NUC PLI, salvar aqui, você vai ver que a extensão do arquivo é diferente, é .nk.ple. E esse arquivo, nk.ple, é um arquivo que é encriptado. Então, você não consegue ler o que tem ali dentro. Ao contrário da versão nk, que é o projeto do NUC normal. Esse projeto do PLE não pode ser aberto dentro do NUC normal. Então, não adianta você trabalhar numa versão PLE e querer abrir esse projeto depois na versão comercial. O contrário funciona. Se você quiser abrir qualquer projeto do NUC X ou do NUC normal aqui no PLE, ele aceita. Porém, só tome cuidado para não salvar o arquivo em cima do original. Porque aí você não vai conseguir abrir mais o projeto na versão comercial do software. E a outra limitação do PLE, além de alguns nós não estarem ativados, é que quando você visualiza as imagens, ele tem uma série de marcas d'água aqui, que são esses quadradinhos coloridos. Vou carregar um sólido preto aqui, fica mais fácil de visualizar. Então, você vai ter essa série de quadrados coloridos aqui, que é uma espécie de marca d'água introduzida pelo PLE. Então, essas são as principais diferenças entre um software e outro. Para detalhes maiores dos nós que cada um aceita ou não, tem que ir no manual. O manual você acessa aqui, Documentation, daí você abre o User Guide e lê as diferenças dos nós que cada versão aceita ou não. É isso. Um abraço e até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.